Um rapaz de 20 anos, da cidade de Santana do Manhoaçu, ele morreu em um acidente no trevo da MG111 para Simonésia. Segundo as informações, o acidente que vitimou Caio Mota de Oliveira foi entre duas mortes. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e também da área de saúde foram acionadas. Além de Caio, duas pessoas foram socorridas com ferimento. O acidente envolvendo motocicleta normalmente gera tragédia, misericórdia.